A Polícia Civil de Alagoas, por meio da sessão de capturas da Draco, divulgou hoje um balanço com um número de prisões realizadas só este ano, gente. Ao todo foram mais de 500 prisões. Não é isso mesmo, Evandro Amorim? Um número alto, né? E haja cadeia para esse povo todo, né, Evandro Amorim? Opa, verdade, né, Wesley? A gente fazendo as contas aí, como a gente falou na abertura, dá uma média de 50 prisões por mês, não é bem verdade? Nos 10 primeiros meses deste ano, muita gente presa. E olha, os mais diversos crimes que a gente pode imaginar. Nós temos aí homicidas, nós temos pessoas que são estupradores de vulneráveis, pessoas que estupraram adultos, enfim, uma gama aí de criminosos. E esse número de 500 pessoas que foram presas foi possível graças a um investimento por parte da polícia no que diz respeito ao setor de capturas, né, no fortalecimento na sessão de capturas e no cumprimento dos mandados de prisão. A gente vai acompanhar agora aí o relato, né, da Polícia Civil, posicionamento da Polícia Civil, neste número que realmente impressiona. 500 pessoas presas nos 10 primeiros meses de 2024. Acompanhe. Vale destacar que é uma sessão que sempre existiu aqui na Polícia Civil e teve sua estrutura reforçada pelos diretores de polícia, Gustavo Xavier, Igor Diego, aqui da Draco. É uma marca histórica, nunca antes aqui no Estado. Uma sessão, uma unidade de um órgão público tinha batido esta meta de 500 prisões em 10 meses. Todo mérito vai para cada policial que integra ou integrou esta importante sessão de capturas da Polícia Civil, que é uma sessão estratégica, que eu costumo dizer, que várias agências realizam investigações de crimes, produzem os seus mandados de prisão, mas devido a outras atribuições não conseguem dar o efetivo cumprimento. E graças a essa estratégica sessão aqui da Draco, que é votada única e exclusivamente para o cumprimento de mandado, estes mandados vêm sendo cumpridos e graças ao empenho das equipes, chegamos a essa marca, traz uma importante sensação de segurança para a sociedade e batido esta meta, comprometendo-nos a continuar com o nosso trabalho aqui na sessão de capturas da Draco e até o final do ano, cumpriremos mais prisões para contribuir ainda mais com a sensação de segurança aqui da sociedade alagoana. Está aí, né? O relato do delegado João Marcelo das 500 prisões feitas neste ano, só para a gente realmente ficar aí com o número forte aí, na cabeça, foram 108 pessoas presas por roubo, 62 pessoas presas por tráfico de drogas, 61 homicidas, assassinos, 33 pessoas presas por estupro de vulnerável e 15 por estupro de pessoas adultas, entre outros crimes. Um trabalho realmente eficiente da polícia no combate, da polícia civil, no que diz respeito ao combate à criminalidade, né? E quem está à frente aí do Draco é o delegado Igor Diego, que está comandando todo esse pessoal aí no combate à criminalidade. A gente tem que dar os parabéns, mas acende uma alerta, né, Wesley? Como você mesmo disse, 500 pessoas presas significa que a criminalidade aumentou e muito. Aumentou a eficiência da polícia? Sim. Mas tem muita gente praticando crime em todo o estado. Wesley. Wesley.